Vamos para o nosso giro de notícias, falando agora do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o giro. A Bélgica pode voltar atrás na decisão de encerrar os campeonatos nacionais. No último dia 25 de março, o Conselho Administrativo da Pro League, associação responsável pela organização dos campeonatos da primeira e segunda divisão do futebol belga, recomendou encerrar as competições e declarar os líderes das séries A e B campeões nacionais. A decisão deveria ser referendada hoje pela Assembleia Geral da entidade. Mas após pressão da União das Associações Europeias de Futebol, que considerou a medida precipitada e injustificada, a definição sobre o futuro da temporada na Bélgica vai acontecer só no final da próxima semana. Já aqui no Brasil, as equipes começam a planejar a retomada das atividades. O Flamengo se prepara para voltar aos treinamentos no próximo dia 21 de abril, quando chega ao fim o período de férias coletivas iniciado no início do mês. Segundo o Rodolfo Landim, presidente do Clube Carioca, o Departamento Médico vem fazendo um intercâmbio com colegas europeus e analisa diferentes protocolos que devem ser passados para os atletas, tanto no período de quarentena quanto na pré-temporada que virá em seguida. A ideia é ter o time pronto para retomar os Jogos Oficiais já no início de maio. Resta saber se será possível reiniciar a temporada nesse prazo. E seguem as boas ações para o combate às consequências da pandemia do novo coronavírus. O Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém do Pará, foi transformado pelo governo local em um abrigo temporário para moradores de rua com o objetivo de conter o contágio da Covid-19. E o Paissandu, um dos maiores clubes do estado, promoveu uma ação nesta quinta-feira distribuindo 600 lanches para as pessoas que lá estão abrigadas. Na Inglaterra, o Manchester United anunciou uma série de medidas para apoiar o Serviço de Saúde Britânico na luta contra a pandemia. O clube emprestará uma frota de veículos com motoristas para dois hospitais da cidade, fez uma doação de equipamentos médicos e itens de proteção para o Sulphur Royal Hospital. Abriu as escolas à Fundação Manchester United para os filhos dos profissionais na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Disponibilizou o Estádio Old Trafford como um possível centro de doação de sangue e doou cerca de 30 mil itens alimentícios para os bancos de alimento, hospitais e instituições de caridade. Que atitude maravilhosa, né? E dirigentes e representantes dos clubes da primeira e segunda divisão do futebol francês chegaram a um acordo para redução provisória dos salários. A medida visa contornar a queda do fluxo de caixa decorrente da paralisação das competições. O corte nos vencimentos será escalonado. Quem ganha até 10 mil euros seguirá recebendo os vencimentos de maneira integral. A partir desse valor, as reduções vão de 20% a 50% para quem recebe mais de 100 mil euros ao mês.